Have you seen the Herobrine? How is your world in the default skin? I decided to bring it here for the channel to give a little bit to us So, first let's show what this mod gives Of course, first, Herobrine Everyone says that Herobrine is the brother of Notch Notch is the creator of Minecraft, for those who know Everyone says that he died afogado And his spirit assombrou Minecraft But, let's see what this mod gives The Herobrine is basically Steve The normal skin of Minecraft with white eyes First, let's see what this mod gives He brings three new songs The first, the most famous of all Have you seen the Herobrine? The world in the default skin This is the one that is the most afraid But, we have another one like this Christmas time That is Christmas I don't know why there is a Christmas But it's okay E ele também apresenta It's Herobrine Esse CD, eu não sei porquê Mas não tem som nenhum Basicamente, o vermelho não tem som nenhum Bem, mas é claro O melhor é o amarelo Have you seen the Herobrine? Tá, pra você chamar o Herobrine Dois ouro O Herobrine Totten E uma rocha do Nether Aí, você vai pegar um isqueiro Deixa eu só deletar as coisas aqui Ou qualquer coisa que faça fogo, né? E vai colocar fogo em cima do Totten Bum E aí os olhos dele vão ficar vermelhos Vai estar lá no chat Você não sabe o que você acabou de fazer Bem É isso aí Chamamos o Herobrine Vamos colocar dia Peraí E começar Eu quero sobreviver um dia e uma noite Vai ver que o olho do Herobrine agora vai ficar assim Tá Vamos colocar no survival Tá no edifício E vamos viver Tá bom Então, agora vamos pro bioma do deserto Que é onde o Herobrine mais aparece O Herobrine, eles falam, né? Que é o que mais aparece no deserto E eu acredito Porque eu tava testando nesse mundo aqui, né? E... Assim, ele tava aparecendo um pouco Mas quando eu fui pro deserto ele apareceu rapidinho É isso Daqui a pouco aparece dois Herobrines atrás de mim Deveu um sustão E tá na hora de vocês verem eu levando um sustão E... Tá bom Ah... Deixa eu ver Eu preciso de comida Pra sobreviver é... É... É bom comida Marquei minha casinha pequena lá Ah, meu Deus do céu Ah... 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 Meu Deus do céu Vê que é isso Vê que é isso Meu Deus do céu Olha... O que é isso? Tá cheio de galinha Que é isso? Tá cheio de galinha aqui Erobrine, Erobrine, Erobrine Morri 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 Tá... Nossa Isso deu medo Vou lá pro meu death point Que eu sou muito corajoso Pegar meus itens de volta Não tô nem aí Pode vir, Erobrine Pode vir Pode vir de mim Eu não tenho medo Tá bom, eu tenho sim Eu admito Mas... Vem de mim Tá bom Vamo tentar Sobreviver mesmo Né? Não morrer Nos primeiros segundos Caramba Eu tô sentindo Que daqui a pouco Ele vem atacar Ainda as galinhas tão aqui Sai daqui Vocês são galinhas Vocês não podem... Olha, a galinha tirou um e meio Tá na dificuldade difícil também Mas, meu Uma galinha De olho branco Tirar... Um e meio De vida É meio... Assim, assustador Eita noice A galinha nem anda Olha isso Sai, sai, sai Ai... Ah, morri Ah, ok Eu morri de novo Eu morri de novo Nossa, ele começa com a skin stick Tá bom Ah, ok Vamo... Ah, ah Ok Vamo, vamo lá Vamo lá Nossa, eu achei que aquele... Aquela Lula... Meu Deus Tá Ah, vou fazer stick Fazer mais... Espada Fazer três espadas de madeira Tá achando que... Pronto Ia pegar de volta, né Pronto Ok Ó... Opa... Isso aqui é trap, hein Ah, eu não desço Ah, eu não desço lá Acho que eu sou doido Trap do Herobrine Parece que eu vou descer isso aqui Achando que eu sou doido Ou o quê? Olha, olha, olha Olha, olha Ah, até parece Sua marivinha 01 Eita, olha Olha isso Demora pra carregar as coisas Eu não vou cair na strap do Herobrine, não Hoje eu... Não vou, não Ok, eu vou entrar no meio da floresta Quem sabe ele não aparece lá Ah, ovelha, maravilha Me dá sua lã, ovelha Pronto Ó... Oh, yes Monte de lã Pronto Ah... Valda, vem aqui Suas... Uou Nossa, tá dando um pouquinho de lag aqui Mas eu não tô nem aí Pronto, já tenho o que eu preciso Pra fazer uma caminha Oh, oh Ih, já dá pra ver a estrelinha Recuar Voltar pra casinha Ai Ai Tá, eu tenho que construir logo a minha caminha e dormir Ai, caramba Tá se pondo com... Meu Deus do céu Corre Corre Corre, corre, corre Tá noite, tá noite, tá noite Ai, caramba Corre, corre, corre Ai, que medo Corre, corre Aí, cheguei, cheguei Tá construindo logo Construindo logo Vai Pronto Coloca e dorme Uff Peraí Ai, caramba, não Vai dormir Agora vai A gente vai levar um susto Quer ver? Não? Uau Ok, isso é... Incrível Eu achei que a gente ia ter um sonho Louco Mas nunca tivemos Ok Colocar uma portinha E é isso aí Ah, meu Deus do céu Ah, não, sai daqui, sai Uff Não, sai daqui O villager de olho branco Meu Deus Ai, caramba, esse negócio me azar Ai, eu amo tomar um sustinho bom Tá bom É, o Herobrine apareceu duas vezes agora Eu vou cortar os momentos melhores porque Sério, é... Nossa, acho que tem coisa lá embaixo Mas eu não vou investigar com o modo do Herobrine Pelo amor de Deus É... Então, é... Eu vou cortar os melhores momentos porque tá demorando um pouquinho pra ele aparecer Mas no deserto ele tá aparecendo bastante Nossa, olha A caída aqui É... Olha... Ah, caramba, sai daqui Bem, eu espero que tenham gostado desse episódio de mais um mod, né? Se gostaram, por favor, coloquem um like demais Ajuda muito mesmo Pra vocês é só 3 segundinhos ou menos perdidos pra clicar no like e no favorito Mas pra mim faz toda a diferença Então, gente, por favor Vamos tentar chegar aí A 20 likes nesse vídeo Falou Até próxima E... Paz